Fala galera, mano, o Wanted iniciando mais um videozão pra vocês daquele jeitão E antes do video começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e passa no canal da rapaziada que tá na descrição Que fortaleceu nesse video Galera, é o seguinte, pra você que quer ganhar aquele salvezão no video, rapaziada É só me seguir no instagram que é arroba o wanted.play E é o seguinte família, vou tá deixando salvezão pra quem clicou lá na caixinha de enquete E é o seguinte, o salvez de hoje é pro meu mano Luiz, pro meu mano Vitor e também pro meu mano Bruno Demorou rapaziada, você que quer ganhar aquele salvez no video É só ir lá no instagram e clicar na caixinha de enquete que eu deixo sempre um dia anterior de postar esse video Então, bora pro video que tá bem legal e tamo junto, forte abraço, é nóis Ai mano, papo reto, cara, mano, ao mesmo tempo que eu gostei daquele cara, eu já tô com raiva dele, mano O cara, pô, demorou mó tempão, não saiu de lá, eu cheio de sono, tive que vir dormir aqui Pô, tô todo molhado, a maré subiu, pô, minha roupa tá lá, molhou meu carregador Caraca, mano, é inamoral, todo castigo pra corna é pouco, mano Aí, mas é isso, vou ver se eu acho alguma coisa ali, mano, se ele tá pela área aí Tô precisando pegar um dinheirinho lá na caixa de moeda Pra poder comprar um café, né mano, tomar pelo menos um pingado Tinha de sede, mano, caraca aí, pô, mó solzão Deus nem perdoou esse dia de hoje, mano, já lançou o solzão, botou o solzão pra pista Caraca, mano, a moral, tô precisando de um álcool escuro Pô, aí ó, a princípio ele não tá aí não, mano, o caminhão dele tá aí Mas o problema aí tá lá dentro, tá, mano Então, olhar aqui de cantinho aqui Dá uma desoiada na loja, pá Pô, mano, será que esse camarada tá aí? Ixi, tá bem na mão, tá aí, mano, deve ser muito difícil Ah, o morador aqui, ó Eita, chegou mais um tudo aí, mano Ixi, agora mesmo que não dá, velho Caraca, eu tô precisando de um dinheiro pra tomar um pingado, mano Cara, tô cheio de sede, cheio de sono Dormi mauzão, mano Caraca, mano, será que esse cara vai demorar, mano Será que o Vitor tá aí dentro também? Será que tem mais alguém? Pô, mano, aí é mó adrenalina dormir no galpão, cara Mas aí, vou falar pra vocês A minha estadia tava sendo boa, mano Mas agora, camarada Hum, aí, no princípio tem nada, velho, tem nada Deixa eu olhar pra lá todo o lixo ali, ó Pior que agora não tem nem muito o que fazer, mano E aí, Wacht E aí, Vitão, como é que tá, meu amigo? Tava procurando você mesmo, hein, cara Aí, quer trabalhar? Trabalhar? É Agora, mano Agora, papum Vambora, vambora Demorou Bota uma calça lá, um tênis lá fechado lá Vamos aí, então Mas eu não tenho, não, mano Pô, não tem, não? Pô, não tem, não Minha roupa molhou, tá ligado? Aí a Maria levou tudo Nossa Chega aí, chega aí Aí, ó, pra licença, viu, mano Caraca, aqui é grandão, hein, caraca, ó Escanezona, pá Ó o polinho aí, ó Pô, mano Conheço o maluco lá O parceiro lá, o Thiago, gente boa Ele me deu a moral Levou pra cortar o cabelo Fazer o bigode Certo Tudo assim, eu quero trocar de roupa Tá aqui ainda, velho E aí, chefe, tava na vaquejada? Nada Aqui tá muito sol, né, cara Agora aí, pra não agredir o rosto Pô, a gente tava assim mesmo Meus boné, tudo pra lavar Os boné, cara Caraca A mulher é brava, é, botou tudo pra lavar? Nada, é, meu mesmo Tem mulher não Caraca, mano É de todas, tá ligado, né? Sabe como é que era Tá muito firme Mas já é, mano Vou pegar a calça A calça, achou a calça aí? Pera aí Tá aqui, ó Nessa gaveta aqui, tá a minha aberta aqui Só pegar aí Tem uma bota também Uma botinha aí É só se trocar no banheiro aí, beleza? Ah, tem um banheiro aqui? Beleza Isso, vou escutar no caminhão aqui Beleza, aí, mano Demora não Tem uma calça aqui Que é um trocar de roupa, né, mano? Fingi que eu nem conheço aqui Mal sabia ele que eu moro aqui, mano É isso Pum, pá, pá Consegui o emprego Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Bora, amigão Caraca Opa, com licença Tá bem Rapaz, parece que esse munho se arrumando, cara É só botar uma calça, cara Não, cara É que, pô, sabe como é que é, né? A gente mora na rua E, pô, tava precisando do banheiro Aí, pô, peço um perdão aí, mano Não, tranquilo E seu braço aí aguenta força, cara? Porque ele vai ter que trabalhar agora, viu? Não, fica tranquilo Que eu tô, tipo, disposto Se for, se vier de corpo monge Aí desce na próxima esquina aí, tio Não, não Eu tô precisando de trabalho, seu Vitor Preciso de trabalho Então, o que vier eu tô aceitando, entendeu? Então, beleza A bagulha é o seguinte Nós vamos lá numa empresa ali em Itaubaté Tá ligado? Aham Vamos descarregar Vamos carregar o caminhão lá E aí, voltar aqui pro Seasg E descarregar lá Não, tá tranquilo, seu Vitor E aí, assim Quando os caras contratam a gente Tem duas opções, né? Ou ele descarrega e descarrega E é um valor X Ou nós carrega e descarrega E é um valor Y Aham O Y é consequentemente mais alto, né? Porque esse cara, ele não vai ter a Nem a demanda, nem o esforço Sim Então, você vai carregar o caminhão, tá ligado? Aham Sabe fazer emarração? Sabe não, né? Sei, sei, pô Eu fui pescador também Ah, tão beleza Rapaz, você trabalhou na vida já, hein? Ah, sabe como é que era, a gente veio no interior Papo, você... Ai, Zé Bruno Eita, ó Não tá vindo ninguém, tio Vambora Tá querendo não, hein, seu Vitor Ah, pelo amor de Deus, cara Aê, Malu Isso dá um estresse, mano Ah, tinha que ser, né, cara? Não pode ser Mas é isso Então a gente vai pra Taubaté, né? Isso Aí Aí eu vou deixar aqui, né? Fazer uma moeda pra... Putar na sua mão, hein, beleza? Não, tranquilo Só queria tomar uma porcentagem lá Demorou, né? Passa na parede no grau ali Fica abastecendo mesmo Mas já não é comando um negocinho lá Ah, tá show então, seu Vitor Beleza? Então, bora Você era do Rio de Janeiro, você falou, né? Qualquer história aí É, seu Vitor Aí eu quando era novo era do Rio de Janeiro Aí vim morar aqui no interior de São Paulo Aham E, pô, eu tive um problema lá em casa, cara Aí Meu irmão entrou pra vida errada, entendeu? Aí ele Foi morto pela polícia E Pô, minha mãe me expulsou de casa, entendeu? Aí Caraca Eu há pouco tempo peguei uma carona num caminhão desconhecido aí E fui parar na cidade Ah, entendeu Rapaz, mas o cara não ficou bravo não Que é um perigo isso daí, viu? É o quê? Do caminhão? É? Não, pior que ele nem sabe, cara Ah, entendeu Rapaz, se fosse o meu É, eu só faria o quê, seu Vitor? Mas ia ter uma conversa séria, viu, amigão? Você ia conhecer o tipo de embaixo do meu banco Ih, que é isso, seu Vitor? Aí não, seu Vitor, foi Não, cara Porque assim Eu levo muito a filosofia da minha vida A filosofia De saber Me reconhecer Na situação que eu tô, entendeu? Aham Se o cara chega e troca uma ideia Pede uma carona Não, rapaz, você embarca aí, parça Tá com fome Que alguma coisa, parça Aí beleza Agora o cara sobe no meu caminhão Sem me avisar Ih, você é louco E se for caso de emergência? Tipo assim, na minha situação Foi caso de emergência, pô Eu precisava achar um Eu tava sem rumo, entendeu? Aí eu escutei o cara falando assim Não, pô São Paulo São Paulo é uma terra boa De oportunidade É Ele falou isso no posto de gasolina Aham Aí eu escutei Ele falou que o frentista Falei, opa A oportunidade tá aí Aí eu fui Precisava, ele já ia sair Não deu nem pra falar com ele Entendeu? Entendeu? É Cada um, cada um, né? Mas isso aí O senhor reconheceria, pá? O quê? Não, essa história Tipo assim, por exemplo Que fosse com o senhor Ah Sei lá, né, cara Acho que sim, não sei É É complicado Ó, chegamos aqui Vou avisar os caras ali Não, tá bom Vou ficar aqui na disposição aqui Pronto, parem Com a condição Preparo Vai aquecendo Vai, vai Aquecendo aí Que se não Vai torcer os braços aí Tá bom, tá bom Pode deixar aí, rapaziada Mexer o braço Aí, aquecimento Aquecimento das maravilhas Que eu aprendi no Tik Tok Ó, ó Aí, ó Mexer Aí, levanta a perna aqui, ó Ah, levanta a outra aqui, ó Ah O joelho, o joelho, o joelinho Eita Entrou um bicho na minha boca Peraí É isso Vou esperar agora, rapaziada Já tô pronto Pronto pra a ação Pronto pro trabalho Meu nome é trabalho Vambora Ah, meu parceiro Como é que eu tô cansado, velho Mano, eu não sabia Que ia ser cansativo assim, não Mano, ó E aí, ó E aí, seu Vitor E aí Tá bom o sonho? Já era? Pô, sério Eu tô cansado, viu, cara É, o trabalho aqui também Tava tranquilo Eu nem tô cansado, seu Vitor Tá tranquilo? Tá ligado? Então, bora Então, vamos que tem mais um hoje Se quiser aí, né É, a gente vê Quer moral? Não, vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Com certeza que é uma ração aqui Já vê, seu Vitor Cargão de abacaxi É, nem é pesado Nada, leve Pô, oxe Igual um limão Não é? Ah, ficou bom, pô A loninha ficou boa Escadinha Tá vendo, hein? Partiu? Partiu, seu Vitor Porque agora a viaja é longa, né? É, filho Caraca, mano O Vitor não fez nada, rapaziada Não fez nada, mano Ele dormiu o tempo todo, mano Caraca, trabalhei sozinho, velho Mas na moral Ô, ô, seu Vitor Pô, seu Vitor Eu achei que você ia fechar aí, pô Calma, rapaz Não, tá doido, pô Eu não sei nem como é que eu saio daqui, cara Não, quer Mas também daqui tem segredo não, pô Só pegar a rodovia aí Uma hora você chega Ah, o problema é esse Aí, ó E aí, agora a gente vai pra onde? Você asa? Agora você asa, descarregar E depois em trazer Pô, te carregar vai ser só eu de novo, né? Ah, mas... Descarregar você faz cada um A força do seu lado, tá ligado? Pô, não é mais Não é porque tava pesado não, entendeu? Pra poder ser mais rápido, entendeu? Ah, entendeu É que assim, eu mesmo não tenho esse costume de descarregar não, né? Pegar no pesado, sabe? É, eu percebi isso Eu gosto muito de dormir, né? Ah, nem sempre, cara Que hoje eu acordei meio cedo, assim Não tenho muito costume não, sabe? Tem muita coisa Dirijo bastante, né, seu Vitor? Ah, foi cansativo O caminho é longo, né? Você viu aí? É, cansativo, seu Vitor É, muito cansativo, sabe? É O abacaxi tava levinho Tava doce, doce igual mel Você provou? Provei, caiu um lá Ah, eu fui e peguei, assim Não, peraí, peraí Aí não, né, eu gosto Pô, seu Vitor Você quer, você quer o quê? Você quer me ferrar, cara? Não, seu Vitor Esses caras de fazenda É, irmãos, os caras contra o abacaxi, viu, mano? Não, seu Vitor Foi que o abacaxi caiu Quando você tava dormindo Eu não aguentei o peso É, eu aguentei o peso Só que ela expirou na minha mão, entendeu? Ah Aí caiu o abacaxi Aí o cara olhou pra minha cara E falou assim Não, pode comer, meu filho Aí eu fui e comei Ah, tem Deus Se o cara autorizou, beleza, então Ah, então tá tranquilo, seu Vitor Mas é isso, então Pô, você falou Calma aí Você falou que você tinha a carteira, né? Tem carteira de quê? É... De habilitação Ah, eu sei, né? O... Abençoado Eu também Qual categoria? Ah Eu tenho uma B A B? É Ou A B C D Tem A, B, C e D? É Tem quantos anos, filho? Eu tenho Dezoito Dezoito anos? Tem A, B, C e D? Tem, seu Vitor Eu te provo A D? É que tá lá debaixo da ponte Você saiu de casa sem documento, cara? Pô, seu Vitor E você não é reparado aqui também Que não é pra você Que você é um ser humano? Pô, seu Vitor Eu tenho CPF Não serve de nada, né? Seu CPF É, pensando por bem, né? Uma puxinha É mole, não Não, tô tranquilo Mas quando nós chegar lá A gente vê a sua habilitação aí Não, tá bom Vou tirar uma puxinha daqui Porque eu nem tô cansado Tô tranquilo É, mas é mesmo Você anda aqui pertinho, pô É 20 minutinhos Daqui a pouco chega Não, eu vou tirar uma puxinha Aí não é tempo pra descansar Acho que não dá tempo não, viu? Ó, ó Ó Deu certo, viu, Silvio? Tô descansando aqui, ó Ah, beleza Tempo de hoje Que não é pra vocês? Abertura